Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sobe para 21 o número de mortos durante a Operação do BOP na Vila Cruzeiro. Subiu para 21 o número de mortos na Operação do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais, em conjunto com a PRF, Polícia Rodoviária Federal, e a PF, Polícia Federal na Vila Cruzeiro, comunidade da Zona Norte do Rio, desde o início da manhã desta terça-feira. 24. Segundo informações do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, ao menos 20 pessoas morreram na unidade. Uma delas já chegou sem vida ao ser socorrida por um motorista de uma Kombi. Entre as mortes confirmadas está de uma moradora da comunidade. Gabriele Ferreira da Conha, de 41 anos, foi atingida por uma bala perdida quando estava dentro de casa. Há ainda sete baleados em atendimento no mesmo hospital da região. Um dos feridos é um policial civil, que passou por cirurgia para retirar um projétil alojado no rosto. Segundo informações da Record TV Rio, a operação na Vila Cruzeiro começou por volta das quatro horas com o objetivo de prender chefes de uma das maiores facções criminosas, inclusive lideranças que atuam em outros estados. Segundo o comandante do BOP, Tenente-Coronel Ira Ferreira, houve dificuldade para a força-tarefa de mais de 80 homens entrar na comunidade, devido à presença de muitas barricadas e à forte resistência dos traficantes. Os criminosos se prepararam para essa ação, disse. O MPRJ, Ministério Público do Rio de Janeiro, confirmou ter sido comunicado pela Forças de Segurança sobre a necessidade de coletar dados sobre o deslocamento de 50 criminosos da Vila Cruzeiro para a Comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio. No entanto, durante a ação, a equipe foi atacada por diversos criminosos, o que levou ao início de uma operação emergencial. Na ação, os policiais apreenderam 13 fuzis, 4 pistolas e 12 objetos explosivos. No local conhecido como Vacaria, os agentes encontraram 20 veículos, 10 motocicletas e 6 carros, que seriam usados na fuga dos criminosos. O MPF, Ministério Público Federal, disse que vai apurar a conduta dos agentes federais durante a operação na Vila Cruzeiro, asterisco estagiário do R7, sob supervisão de Bruna Oliveira.